Hoje o dia amanheceu tão lindo Olhei pro céu e agradeci a Deus Quem me vê vai me ver sorrindo Brindando com os amigos meus Hoje o dia amanheceu tão lindo Olhei pro céu e agradeci a Deus Quem me vê vai me ver sorrindo Brindando com os amigos meus Brindando, todo dia é pra comemorar A vida é ligeira e eu não tenho tempo pra desperdiçar Plantando, tô escrevendo a minha história Planejando o melhor pra amanhã Sem esquecer que o momento é agora Quero paz, quero saúde, dinheiro de brinde Sem esquecer que a felicidade tá nos momentos mais simples Meu sorriso é sincero, cujo de verdade na mesa Saudando o dia de hoje porque amanhã é surpresa Hoje o dia amanheceu tão lindo Olhei pro céu e agradeci a Deus Quem me vê vai me ver sorrindo Brindando com os amigos meus Hoje o dia amanheceu tão lindo, tão lindo Olhei pro céu e agradeci a Deus Quem me vê vai me ver sorrindo Brindando com os amigos meus